Gente, nós estamos recebendo da Simones hoje, Cortella. Mário Sérgio Cortella, que pra mim é um dos mais importantes filósofos desse país, chamado Brasil. Mário Cortella, além de ser filósofo, ele é escritor, ele é palestrante, é professor universitário e é meu amigo, porque tem a coragem de vir a um programa como esse, tem que ter muita sensibilidade e muita amizade. Mário Cortella, seja muito bem-vindo. Que bom, obrigado, viu? Você sabe que uma das coisas boas é poder conversar com mulheres inteligentes. Muito obrigado pela parte que me toca, ele nem sabe. Então, Mário, eu vou começar com uma pergunta que você sempre sugere às pessoas que é se perguntarem o que é que eu faço da minha vida, por que eu acordo todos os dias cedo para trabalhar? Você pode fazer uma correlação com isso? Claro, né? A gente tem que acordar para não perder a vida, para tê-la, para fazer com que ela tenha sentido, propósito, razão, para não ter uma vida banal, fútil, inútil, descartável. Isso dá trabalho, mas é isso que nos faz acordar. E onde é que você coloca aquele dia que você acorda de mau humor? Como é que faz para vencer isso? Olha, a vida, ela é mais, ela é muito mais uma montanha-russa do que um carrossel, que você só vai fazer de girando bem devagar. Ela tem, de fato, movimentos de desespero, momentos de alegria, tempos em que você entra em estado de pânico e outros você quer seguir adiante. Então, tudo isso, essa alternância da vida, permite que a gente entenda que aquilo que é ruim pode cessar e aquilo que é bom também. O que te tira do sério? O que estraga o seu dia? Febre de criança é alguma coisa que sempre me perturbou. Aprendi isso com a Elisa Regina. Ela dizia o que não suporto, dizia ela, eu não a conhecia exceto como espectador. O que eu não suporto, dizia a Elisa Regina, é febre de menino. Ela falava como boa gaúcha ou de guri, no caso. No meu estado do Paraná, a gente fala piá. Então, febre de piá é uma coisa que me tira, um pouco me perturba. Por causa da preocupação? Claro, da preocupação. A outra coisa que me perturba é ingratidão. Isto é, qualquer pessoa e qualquer situação que não tenha capacidade de reciprocidade. E terceiro, claro, atraso. Isso me tira do sério. Qual é a maior lição que você já aprendeu e vivencia nos dias de hoje? Que, como diziam os antigos, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E posso inverter, não é bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Isso é, para mim, a grande lição da vida. Olha, as suas respostas, eu como psicóloga, como uma mulher que conhece a literatura do segmento em que atuo, me deixam cada vez mais sequiosa por aprender e desperta a mim essa vontade. Eu estou com óculos com a lente que eu toquei esses dias, por isso a dificuldade ainda de me adaptar com a leitura. Todo mundo sabe que você ama dar aula, mas me conta aí uma história de alguma vez que você segurou uma barra com um aluno dentro de classe, um episódio desse tipo. Olha, há uns 40 anos, um aluno entrou em sala, que eu estava aguardando para começar uma nova aula, e disse, professor, o senhor me reprovou. Eu disse, qual é o teu nome, que eu não me lembro de você, o que eu achei estranho. Ele disse, eu olhei na lista e falei, olha, não fui eu que te reprovou, foi você que se reprovou. Eu falei, ué, por quê? Eu falei, porque você foi reprovado por falta. E para ser reprovado por falta, tem de faltar. Como foi você que faltou e eu estava aqui, então não fui eu que me reprovei, eu só registrei a tua falta. Ele disse, ah, e não tem um jeitinho para resolver? Eu falei, sim, você se matricula. Ele falou, mas eu tenho que fazer de novo? Eu falei, não, de novo não, porque você não fez, você tem que fazer. Aí ele disse, mas... E aí sim, é irritante. Não dá para o senhor dar um trabalhinho para eu substituir o curso? Eu falei o seguinte, se eu pudesse dar um trabalhinho no lugar de 15 semanas de aula, por que eu daria 15 semanas de aula? Eu no primeiro dia entregaria para a sala, para cada pessoa um trabalhinho, e ele ficou me perturbando, insistindo, nesse dia, pela primeira vez, não a última, eu tive gana de ir lá e dizer, você está entendendo? Esgoelar. É esgoelar, pegar na goela e mexer. A gente não deve fazer isso, mas não significa que não tenha vontade. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba, que até serve para você como ensinamento. Aquilo que não se deve fazer, que deve ser dito feito, é aquilo que se pode fazer, mas ao mesmo tempo não se deve fazer. Isso é uma frase minha. Sim, aliás, Paulo Freire dizia, o que você não fizer hoje, e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente você fará amanhã o que hoje deixou de fazer. Pronto, ele me engoliu em quatro palavras, não é verdade? O burnout, o que é isso? O burnout é quando você se consome numa atividade, você exaure a tua condição de trabalho e de dedicação, e perde energia para fazer aquilo que tem que fazer. De maneira geral, o burnout é quando há uma exaustão em relação à tua atividade, e você não tem tempo de repouso, de latência, cada vez mais isso é comum. Não é que só existiu agora, é que agora é também considerado uma doença profissional. Vocês estão ouvindo, Nascimores? São conselhos raros, são conselhos que vocês estão tendo de graça aqui, já que uma palestra dele é caríssima. O safadão é meu cliente, ele me ligou outro dia e disse, professor, eu estou com burnout, eu digo, vai lançar quando? Eu pensei que era uma música, não é? Essa é a exaustão. É, exatamente. É aquilo que acontece quando você colapsa naquilo que está fazendo. E aí é claro, é uma coisa séria, mas que tem que ser lidada também como um assunto, porque do contrário, as pessoas fingem que não estão. E aí é muito mais perigoso. É mais sofrimento. Você sabe que a única maneira de afastar fantasmas é, doutor, acender a luz. É verdade. Porque se você, a luz não acende, você fica imaginando que eles estão lá. Quando você acende a luz, se os fantasmas lá estiverem, em frente. Se eles não estiverem, esqueça. É verdade. Então, se você encontrar um fantasma dentro de casa, acenda a luz, tá? Para que ele possa se apugentar. Um conselho que você dá aos outros e que você não segue? Serenidade na turbulência e paciência na travessia. Você é fantástico. Eu já fui em muitas palestras do Cortella, mas assim, pessoalmente, pau a pau, tete a tete, é a primeira vez. Tete a tete é melhor. Tete a tete é melhor. Uma pergunta mais, vamos dizer, aprofundada dentro do campo da filosofia. Pizza com borda ou sem borda? Ah, sem borda. Eu sou filho de italiano, né? Uma parte... Existe região na Itália em que a pizza tem borda, mas essa é uma pizza que nem sempre me agrada. A calabresa vem da calabria? Vem da pimenta. Ah, da pimenta. Isso, a pimenta, sim, é que vem. E aí a calabresa tem essa capacidade de ter o porco. Eu devia ter ficado calada, não é? Para não fazer uma... Mas vamos em frente. Gente, você é contra ou a favor da careca do Leandro Karnal? Eu sou a favor do que tem dentro da careca dele. Boa! Isto é, a capacidade interna, que é genial, que está ali protegida por uma calvície que não é só reluzente porque bate luz. Porque o que vem de dentro é o que faz iluminar. Você poderia dar um conselho para as pessoas? O que não fazer? Olha, uma das coisas que a gente jamais deve fazer é jamais ligue aquilo que você não souber desligar. Jamais ligue o que não souber desligar. Isso vale para afeto, vale para inteligência artificial, vale para equipamento, vale para usina atômica, vale para política. Nunca ligue o que você não souber desligar. Olha, eu não quero ser aqui inapropriamente inapropriada, mas eu vi agora um sistema que faz ereção através de uma válvula colocada no testículo para eregir, para errer, para arar, para oriar e aperta-se assim embaixo e aquilo vai subindo, subindo. Pois é. Se não sabe mexer naquilo também não aperte. Não ligue, porque o desastre é iminente. Eu quero dizer para você que você me ligou totalmente, os Dacimores, todo o pessoal que nos acompanha aqui pelo show está muito feliz com a sua presença, agradecendo essa aula rápida, mas muito consistente de tanta sabedoria. Muito obrigada, Cordela. Que bom, eu fico feliz. Só é um bom aprendente quem for também alguém que é capaz de ensinar. E só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E para encerrar, as palavras finais do mago, do rei da sabedoria, o nosso Cordela. Uma das coisas boas da vida é saber que ela segue. E quando ela para de seguir, a gente segue nas outras pessoas. Tome! Olha só, Dacimores, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já. Você não sai daí, porque o nosso programa hoje com o Cordela é único, é exclusivo, é muito prestígio para essa pessoa, tá bom? A gente já volta com o Dacipode. Obrigada. Nossa, olha... É bom, é que bom. Você gostou do elogio que eu fiz a você? Nossa, e você é muito boa. E você é ótimo, Cordela. Eu me julguei inteligente, não é? Mas eu estou sentindo que a nossa relação aqui está pau a pau. Não sei não, é só uma parte. Sim? É, doutora Darcy, desculpa, desculpa. É que a gente tem um probleminha do doutor Darcy para ele resolver, entendeu? Meu amor, vivemos num mundo de hoje que cada um resolve a sua vida. Não tenho nada a ver com isso. Mas é que ele, o doutor Darcy, não pode. Ah! Porque... Ah, não, e sim, é verdade. Com licença, eu já volto, tá? Professor, doutor, teatrólogo, reprodutor, ator, filósofo, Cordela, eu já volto. Música